O governo e a prefeita de Paudalho aproveitou a vinda da governadora para pedir. E o momento é esse, mas o senhor em seu discurso, o prefeito falou, de que o último grande evento aqui, a obra de estrutura aqui, há mais de 10 anos que era a escola técnica, e está cobrando mais para Paudalho. Sem dúvida. A gente precisa entender que Paudalho faz parte de Pernambuco. É isso que eu sempre disse no governo anterior, mas nada acontecia. Parecia que Paudalho era em Alagoza, na Paraíba, e a gente fica muito feliz agora de a gente ter uma governadora que tem sensibilidade com o nosso município, com a nossa região, com a nossa Mata Norte, com Paudalho, com Carpina, Traconha, Enche, Chanda Alegria, porque essa obra de hoje é um investimento que irá atender a toda a região e lá irá melhorar o abastecimento d'água em 60%. 25% foi só a ETA, teve a reforma dos filtros, tem essa parte do tanto de decantação, então tudo isso vai reduzir em mais da metade o tempo de rodízio que vocês, ouvintes, esperavam para poder ter essa água em casa. Nós esperávamos, obviamente, que a gente tenha uma solução, nós esperamos que, obviamente, tenhamos uma solução a curto espaço de tempo que a gente consiga resolver esse rodízio de uma vez por todas, mas ela também está trabalhando nisso, ela anunciou que está buscando recursos para o Carpinão e eu fiquei muito feliz com essa obra de hoje, fiquei muito feliz com esse investimento sendo feito e muito feliz com o anúncio que a governadora fez sobre a desapropriação do Distrito Industrial do Paudalho. Eu falei no meu discurso, falei quando nós estivemos juntos aqui em São Severino dos Ramos, sempre que a governadora estiver aqui eu vou bater nessa tecla, porque eu sei da importância disso, mas ela já me disse o que vai fazer, ela anunciou publicamente e a gente sabe da importância que isso é para gerar dignidade, emprego e renda para o nosso povo. Muito feliz, o dia de hoje vai ficar marcado na história do nosso município. Perfeito, o Paudalho voltou a participar depois de alguns anos da Copa do Interior, está tendo investimento, apoio do município, da Secretaria de Esporte dessa cidade? Sem dúvida, estamos investindo junto com o secretário de Osnes, nós demos esse passo importante e a gente conseguiu abrir o estádio, então cobrado por você, Adinaldo, todas as vezes que eu fui lá dar entrevista você me perguntava, porque realmente eram muitos anos, mais de 15 anos com esse estádio fechado e graças a Deus ele foi aberto, nós entregamos a primeira etapa e ainda continuamos em obra, porque a gente vai entrar agora na segunda etapa, nós entregamos agora drenagem, irrigação, gramado, alambrado e iluminação, e eu pretendo na segunda etapa, porque nós já conseguimos o dinheiro fazer a parte de arquibancada, a parte de vestiário e de cabine. Tenho certeza que vai ficar um grande estádio para poder atender Paudalho e região no nosso esporte, que é a Paixão Nacional, o nosso futebol. Marcelo, forte abraço e muito sucesso. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. A reportagem é de Nalto Tavares.